Seguindo o noticiário, em Paranaíba, um homem procura a delegacia após receber mensagens com ameaça de morte e sequestro do filho. Que isso? Alex Santos, conta pra gente. E um homem de 35 anos procurou a delegacia de polícia após ser ameaçado via mensagens de WhatsApp na última sexta-feira em Paranaíba. Nas mensagens, o autor o acusava de talaricagem e o ameaçou de morte, além de sequestro do filho. Conforme a vítima, o número enviou fotos dos filhos dele e o acusou de talaricagem, que é uma gíria muito utilizada pelas pessoas para identificar aquele amigo ou amiga fura-olho que rouba a pessoa que você está ou também que você quer. Além disso, também ameaçou dizendo que iria mandar um grupo e que iria matá-lo e sequestrar o seu filho. O número ainda pediu um pagamento de 5 mil reais para poupar a sua família. O homem fez um pagamento de 100 reais na tentativa de acalmar o autor das mensagens em favor de uma mulher. Mas em seguida, outro número com a foto de um palhaço enviou vários áudios dizendo que seria do comando e que se caso ele não pagasse a quantia determinada, iriam matá-lo e sequestrar o seu filho. Esse caso foi registrado como ameaça e agora será investigado pela Polícia Civil aqui de Paranaíba.